O Pinguinho, duas caras, trabalhando juntos. Que esquecido. Não gosto disso. O espantalho, pode? Notícias lá de dentro? Nada. Acreditamos que ainda exista uma equipe por lá, mas eles não estão respondendo e as instalações estão trancadas. Se estiverem vivos, vou encontrá-los. Podem revelar o que o espantalho está planejando. O que é isso? Vamos, rápido! Vamos, bensão! Corram! Corram! Procurem cobertura! Hora de morrer, Kuro. Na morte, ele não terá mais o que temer. Quero ele longe da química, Ace. Sua vingança está a caminho. Isso acaba hoje. Amigo seu? Fique aqui e eu vou descobrir. Oraco, seja quem for esse cara, é alguém que acabou de reunir um exército. Preciso de um nome. Tá. Recebemos algo de uma equipe de operações sigilosas que atua na Venezuela. Descobriram instalações escondidas de soldados que possuem a mesma insígnia. Não é nada além de especulações. A única coisa que a fonte sabe é o nome dele. Cavaleiro de Arkham. O Cavaleiro de Arkham? Invada seus meios de comunicação. Preciso saber o que estão planejando. Algo mais? Ainda há um grupo de funcionários da química Ace no local. Poderão nos ajudar a encontrar o espantalho e localizar sua bomba. Tenho que encontrá-los. Cada funcionário contará com um chip de identidade. Se acessar seus registros pessoais, os rastrearei. Tem um terminal de segurança numa cabine perto de você. Tenta lá. Cinco soldados, todos armados e perigosos. Antes de acessar aquele terminal, tenho que eliminá-los. Atenção! O espantalho disse que a reação está quase completa. A evacuação final dessas instalações começa em menos de 30 minutos. Vamos começar. Ah, é esse mesmo. Eu, essa parte. Pegando as pessoas de surpresa. Helicópteros invadindo o horizonte e explodindo o cacete do alvo. Por que não tem os helicópteros, então? Comei um negócio ruim noite passada. São aquelas malditas porçõezinhas. Ainda estou meio pesado. Que saco. Está rolando a maior operação de todas e eu estou preso do lado de fora de uma usina química, na chuva e tentando não vomitar. As operações disseram que o botão pode estar... O que foi isso, droga? O morcego acertou ele em cheio. Vou avaliar o dano. Onde? Sobre o oceano. Eu te encontro lá. Você não vai fugir de mim. É seguro acessar o terminal. Vamos ver se o oráculo estava certo. Conexão de dados ativa. Decodificando dados. Precisam atualizar seus protocolos de segurança. Oráculo, tem os códigos. Se for para um ponto de observação alto, posso usar o Batskania para localizar os funcionários. Ok. Marquei a estrutura mais alta de todas no seu mapa. Não caia. Perfeito. Posso lançar o Batskania para procurar os operários. Interceptei uma transmissão de rádio entre o espantalho e o cavaleiro de Arkham. Encaminho para você agora. Ele estava na minha mira. Eu poderia ter acabado com tudo agora mesmo. Nós ainda não acabamos com ele. É só questão de tempo. Não, eu já esperei demais. O Batman morre esta noite. Por que você tem tanto ódio dele? Você nunca entenderia. Sua vingança está próxima. Essa é a última noite dele. Vou garantir isso. Alguma ideia de quem seja o cavaleiro de Arkham? Parece que vocês já se cruzaram no passado. Já fiz muitos inimigos. Funcionou. Cinco marcadores de identidade aparecendo dentro das instalações. Tomara que ainda estejam vivos. Você está vendo o pico do loteador interno? Não se preocupe. Não, não. Só uma coisa assim. É, finalmente vim. A fase 1 está pronta. É, graças a Deus. Nem o pena daqueles caras que estão há semanas no subterrâneo. É, acho que a gente tem que... Eu morri! Oráculo, mataram um funcionário. Droga! Precisamos detê-los. Olha, consegui invadir a rede de comunicação da milícia. A partir de agora, você poderá escutar qualquer transmissão no canal. Obrigado, Oráculo. Encontrei um jeito de entrar com o Batmóvel na instalação. Eles pagarão por isso. Todos eles. Portão aberto. Hora de trazer o carro. Portão principal aberto. Prepare-se. Um tanque de um bilhão de dólares está indo na direção de vocês. Colocamos um cascabel diamante no pátio principal, senhor. Vamos esmagá-lo. Que otimismo deles. Seu canhão de 60 milímetros penetra nessas unidades blindadas, mas precisará de acertos diretos para destruí-las. Que droga é essa? Comissário, como ele está fazendo isso? É o Batman, rapazes. Aprendi a não perguntar. Senhor, ele bateu na blindagem, como você disse que bateria. Ele está procurando reféns. Falem somente o que foi necessário no rádio. Ele está ouvindo. Você está escutando, não está, Batman? Então escuta isso. Para todas as unidades integradas de Gotham, a Operação Salvador começou. Cada um de vocês tem uma função. Cada um de vocês sabe sua função. Então espalhem-se por essa maldita cidade e fechem os acessos. Quero que nossas mãos estejam sufocadas. Gotham tem uma hora. Está a fim de apagar esse cara? Até queria, mas não podemos. Ou não, deixarei ele vivo. Por quê? Vai saber. Garantia talvez? Que droga é essa? A parede está caindo. Alguém me ajuda aqui? Que bom que você está aqui. Entramos. Bom, bom, bom. Esbalhem-se. Mantenham as armas apontadas o tempo todo. Se parecer que ele está tentando sair daquela sala, abram fogo. Ah, e evitem o símbolo do morcego. Aquilo é... é um truque. É a área mais resistente da armadura. Mirem nos pontos mais frágeis como os ombros e depois ataquem os pontos onde as placas se unem. Por favor. Disse alguma coisa? Deixe ele fora disso. Sempre defendendo os fracos e oprimidos. É isso que eu gosto em você. É previsível. Por isso que a gente vai ganhar. Sabemos todos os seus movimentos e como você pensa. Sabe o que estou pensando agora? É claro. Você está pensando... Quem diabo é esse cara? Não. Só estou tentando decidir qual de vocês irei eliminar primeiro. Só para que a gente fique na mesma página da música, eu realmente tenho a intenção de te matar. Mas primeiro, vamos te fazer sofrer. Temos o alvo. É só dizer e eu acabo com isso. Codem. Temos o alvo. Não há mais perigo. Você não sabe da metade, Batman. O espantalho, ele estava... Fique calmo e me conte o que sabe. Eles estão trabalhando horas na usina. Trouxeram caminhões, armas, soldados e carregamentos de materiais perigosos. Eles sabiam bem o que estavam fazendo. Ele está produzindo sua toxina em larga escala. É ruim. Bem ruim. Estamos falando de uma nuvem de gás que poderia cobrir toda a costa leste. Onde encontro o espantalho? Eu não faço ideia. Só sei que ele está seguindo em frente com o seu plano e que tem um exército inteiro para apoiá-lo. A gente está ferrado, Batman. Vou detê-lo, mas antes tirarei você daqui. Espere o Batmóvel. Encontrou o espantalho? Ainda não. É pior do que eu pensava. Como pode ser pior? Está construindo uma bomba grande o suficiente para cobrir a costa leste com toxina do medo. Pegue os seus homens e saia daqui. Vá para o DPGC e tranque o lugar. Mantenha todos lá dentro. Vou tirar meus homens das ruas, mas eu não sairei daqui. Se encontrar, alguém traga para mim. Jim, é muito perigoso. Você vai detê-lo. Sei que vai. Segure firme. O levarei de volta para o Comissário Gotham. Se eu não deter a bomba do espantalho, não haverá mais idade para salvá-lo. É o Batman! É o Batman! Não, ela tem defesa! Não! Ah! 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 Estou indo embora, você vai para mim! Lá-há! Ah! 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 Unidade aérea C, quero a carga preparada e pronta para lançar. O exército deles não vai nem chegar perto dessa cidade. O exército deles não vai nem chegar perto dessa cidade. O exército deles não vai nem chegar perto dessa cidade. O exército deles não vai nem chegar perto dessa cidade. O exército deles não vai nem chegar perto dessa cidade. Está lotado! Para destruir essa... Aquele gás é tóxico, tenho que desativá-lo. Aquele gás é tóxico. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A cidade precisa de nós dois. Posso cuidar disso, Robin. Já falei o que precisa fazer, agora faça. Isso pode esperar. Não, não pode. Sabe o que está em jogo. Precisa manter o foco ou as coisas vão piorar. Piorar muito. Você não deveria ser tão duro com o Jim. Ele só quer ajudar. Não deixe que seus sentimentos por ele atrapalhem seu julgamento. Acha que quero que ele corra perigo lá fora? Preferia que ele ficasse fora disso, mas ele poderia ajudá-lo. Se o Robin não puder salvar aquelas pessoas, as consequências serão tão perigosas quanto a bomba do espantalho. Preciso me aproximar e aplicar o explosivo diretamente para destruir essa parede. Preciso me aproximar e aplicar. Preciso me aproximar. Agora são três mortos. Estes animais vão pagar. Vamos detê-los. Sempre conseguimos, né? Tropas terrestres, Founders Island está sob nosso controle. As torres de vigia e pontos de verificação estão totalmente... Mais! Quero unidades de ataque e ganhado. Quero um trono patrulhando cada um dos becos. Para chegar até o funcionário preciso dar um jeito de entrar no elevador. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O elevador só vem até aqui. E aí você, de perto! Por aqui, hop! Não! Por favor! Eu disse pra isso! Levanta! Tire suas mãos de mim! Conseguir! Tá pedindo umas aulas de boas maneiras! Por favor! Foi você que provocou isso! Agora encara esse nome! Não! 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 Alfred! Eu vi, senhor! As leituras iniciais indicam que a embarcação é não tripulada e está sendo controlada remotamente. O bloqueio da arma está desativado. Vem, Eloy! Vamos ver se você consegue me acompanhar! Então, você não perdeu o jeito? Ótimo. Isso vai deixar as coisas muito mais interessantes. Qual a botaria? Eu queria estar lá dentro, mas aí você... não ia fazer nada. Você não ganhou. Esta noite, você vai pagar... por tudo! Oráculo, o espantalho está preparando a bomba na Câmara de Mistura Central. Preciso entrar lá imediatamente. Estou trabalhando nisso, mas vou precisar de uns minutos. Ache a entrada, Bárbara. A paciência é uma virtude. Já ouviu isso, né? Parece que não. Esses dois tiveram sorte. Os homens do espantalho mataram outros funcionários. Desgraçados. Leve-os para o DPGC, mas tenha cuidado, Jim. A milícia está por toda a botão. O que você vai fazer? Mostrarei para o Crane o que acontece. Oráculo, como chegar até o espantalho? Nosso tempo está se esgotando. Você não vai gostar disso. Tem somente uma entrada e ela já foi trancada por dentro. E o túnel de serviço? Ele segue por trás da parede principal da instalação. Eu enviei o local para você. O que você vai fazer? Improvisar. A metralhadora não é tão poderosa assim. Preciso atirar com alguma coisa mais pesada. A equipe de ataque está pronta. Estou com eles aqui. O recurso é um elemento crucial do meu plano. Não me decepcionem. Ah, eu nunca decepciono. O que acha que estão planejando? Primeiro precisamos nos concentrar em deter o espantalho curto do cavaleiro depois. Batman, achei uma fraqueza. Os soldados estão protegidos pela arma guiada. Tenho que derrotá-los bem rápido para não ser visto. Preciso trazer o carro para... ...esta área antes. Usá-lo. Mas ele está dirigindo um tanque. É um carro. Que parece com um tanque. A gente faz parte do melhor exército já voltado. Enquanto ele é um cara só. Deixa ele vir para cima com esse tanque. A gente tem centenas de tanques. Ele é um só. A gente tem centenas de carros. Ele é novo. Somos melhores. Você está realmente sabendo de tudo. Um jadi muito forte. Pode est weatherizar podia ser chamado pupilor. Um jogado. Um jogador. Seپ-izes conhecimentos? Um jogador. Um jogador. Um jogador. Um jogador-lo. Um jogador técnico. Um jogador. Um jogador. Um jogador. Um jogador. Um jogador. Batman, conseguimos voltar para a delegacia só Deus sabe como. Há tanques por toda parte. Os desgraçados devem ter planejado por semanas. Prepare-se, faça o que puder, Jim. Cuidarei deles assim que eu impedir a explosão. Todos contamos com você, Batman. Vamos passar por isso, sei que vamos. Então vamos! Atenção! Acabei de saber que a fase 1 foi concluída. Neste momento, nosso cliente está se preparando para engolir essa cidade com uma nuvem de gás do medo. Não se esqueçam do treinamento. Máscaras de gás inúteis. Não se esqueçam do treinamento. E deixar o Cavaleiro de Arcan e o Espantalho cuidarem de uns probleminhas pessoais com você. Ao amanhecer, nós vamos poder curtir nosso muitíssimo, generoso plano de aposentadoria. Entendido? Atenção! Senhor, bate-me! Vou matar, irmão! Ele está aqui! Não melhore, irmão! Acerte ele! Pegue ele, rapazes! Vai, me bate! Levanta! Vou pegar ele! Pegue ele! Pegue ele! Pegue ele, rapazes! 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 Ele apareceu do nada! Vamos pra cima deles! Foco no alto! Destruam ele! Foco no alto! Vamos lá! Está preparado! Repitem! Vamos, peguem ele! Não parem! Não parem ele! Elimine ele! Eu fiz uma simulação da capacidade da câmera de gás Ele não está blefando, Bruce Agora sabemos por que ele evacuou a cidade Ele precisava controlar a usina Só a química S tem instalações para construir uma bomba desse tamanho As consequências serão enormes Caímos direitinho no jogo dele Ele não se importava se todo mundo fugisse Ele sabia que ninguém conseguiria escapar do alcance da explosão Todas as unidades restantes reuniam no ponto de encontro do lado oeste da ilha agora Preciso trazer o carro para esta área antes de usá-lo Preciso trazer o carro para esta área antes de usá-lo Preciso trazer o carro para esta área antes de usá-lo Senhores Esta é a noite que transformará Gotham no Brasil A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos Um símbolo desamparado do fracasso de Batman Monumento ao medo A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos A noite em que ela se torna a terra dos pesadelos Estamos prestes a transformar Gotham no epicentro de uma explosão Que deixará toda a costa leste da América Sob o meu domínio Tom... Tenho que impedir que os produtos químicos sejam levados para a câmara de mistura Quando eu vim para a área eu posso pensar em impedir a explosão Certo pessoal Aqui está mais um Emergente a Europa Preciso lembrá-lo de que estamos com o tempo contado aqui. Gotham vai pagar pelo que o seu salvador fez comigo. O fluxo de substâncias químicas parou. E isso só pode significar que você está aqui, Batman. Estava ansioso pra ver você de novo. Você realmente acha que ganhou? O medo te deixa previsível. Eu tenho controle total. Como eu posso? Deixe-lhe cá! Me deixe ir, ou ela morre. Do que você está falando? Barbara Gordon! Encontrou o cara? Saia daí! Agora! Relaxa! Ninguém sabe que eu estou aqui. Nada dói mais do que perder um familiar. E ainda saber que a culpa é toda sua. Boa! Alfred! Confio que aquele maníaco lhe disse, senhor. Venho tentando contato com a senita gorda, mas infelizmente sem sucesso. Continuem! Preparando a gente, neutralizador. O que está fazendo? É tarde demais, o senhor não pode impedi-la. Eu sei. Não estou tentando impedir nada, mas posso reduzir o alcance da explosão. E o que acontecerá com o senhor? Não importa. Encontre a Alfred. Agente neutralizador posicionado. Cilindros de metal são muito voláteis. Tenho que movê-los bem lentamente, com cuidado. Senhor, peço encarecidamente para recuar agora. O senhor morrerá se for atingido pela explosão. Não tem outro jeito, Alfred. Sempre existe uma maneira, senhor. Por favor. Agente neutralizador implantado. O raio da explosão diminuiu 25%. Onde ele está, Alfred? Não tenho ideia. É minha culpa terem levado. Ela tinha ciência dos riscos, senhor Bruce. Deve estar tão nervosa quanto o senhor por permitir que isso acontecesse. Senhor, peço que me escute. Não vê? É isso que ele quer. Sem o senhor, Codum será dele. Ele não pode vencer. O que é ele? 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 Todo mundo pôs à volta. Ação do seu calor, nele. Estou monitorando as instalações dos senhores há sem tempo. Eu lhe imploro, saia agora. É isso que me ensinou, a fazer a coisa certa. É tudo o que importa. Mestre Bruce, eu estou implorando, o senhor precisa sair daí. Se é sobre a senhorita Gordon, o senhor não pode se culpar pelo que aconteceu. Salve-se antes que seja tarde. Adeus, Alfred. Agente neutralizador enganado. O raio da explosão aumentou mil por cento. Sentiu saudade? O raio da explosão aumentou. Ainda era outra virada. Meu intenso... Ai, ouvindo. O baio daúsica se causa dos sentidos e temos... conseguir entrar padrão de voz analisado identificação confirmada bem-vindo comissário gordo inacreditável mas que lugar é esse? comissário graças a deus você precisa me tirar daqui eles me trancaram estão fazendo testes como se eu fosse uma cobaia não tem nada de errado comigo já com saudades morcego é você comissário tédio o que você fez com a alma gêmea se você tentar se meter entre a gente vou esculpir um sorriso tão largo que sua cabeça vai cair ah pera um pouquinho deixa eu adivinhar você é o comissário de polícia a sua cara tava naquele outdoor e eles colocaram a minha no lugar o que você tá esperando velhote o johnny c não atende a pedidos o que você quer porco você vem aqui fica me encarando acha que pode me vigiar ninguém vigia o golias que bom que veio jim precisa ver isso que lugar é este quem é essa gente antes de morrer o coringa enviou seu sangue infectado a todos os hospitais do estado eu sei encontramos tudo uns não encontramos como erro dos hospitais transfusões que não foram registradas cinco pessoas infectadas sem tratamento o sangue foi gestado por muito tempo estão mudando se transformando no coringa meu deus é um tipo de doença de croixfeld jacob mas com uma mutação sem histórico na medicina e que é aquele ali parece diferente dos outros henry adams está infectado há mais tempo mas não tem sintomas é imune ao sangue do coringa o robin está realizando testes para descobrir o motivo uma coisa é certa henry é a chave eu cooperei eu fiz tudo que você pediu você disse que só levaria alguns dias ele não pode ficar aqui preso contra a vontade estamos perto jim ele não pode ir antes de salvarmos os outros espere você disse cinco eu contei só quatro falta alguém ele vai chegar logo ele vai chegar logo bruuuus bruuuus tá me ouvindo bruuuus ah mocego não finge estar surpreso você sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra eu preso dentro de você juntos vamos dar o que Gotham merece um novo batman um batman melhor mais obscuro vamos voltar nessa aqui depois primeiro temos que concordar com algumas prioridades tá você salvou a cidade ao reduzir a área da explosão mas a química ace ainda está prestes a ir pelos ares você precisa começar a se cuidar afinal agora você toma conta de dois um né ah Tchau, tchau. Alfred. Graças a Deus. Aquela explosão, eu pensei que... Está tudo bem, Alfred. Consegui reduzir o raio de explosão e evitar que a toxina se espalhasse na cidade. Mas e o espantalho? Ou este cavaleiro de Arkham? Eles têm tanques, mísseis, suas forças estão espalhadas por Gotham. O Krenny escapou. Fui exposto à toxina dele. Minha nossa, o senhor está bem? Está lembrado do que houve no asilo? Está tudo bem. Tive uma reação ruim, mas já passou. Preciso dar mais crédito ao espantalho. Eu nunca gostei das coisinhas que ele faz, mas isto aqui é... Tóxico de verdade. Isso realmente realça o eu que existe em você. Senhor, escutou o que eu disse? O comissário Gordon quer falar com o senhor. Obrigado, Alfred. Jim... Você saiu. Eu disse que você não me decepcionaria. Tenho que falar com você. Claro. Encontre-me fora da área de detenção do DPGC. Estou indo para lá. Alfred, analise as forças da milícia, posicionamentos de tropas, equipamentos, movimentos... Entro em contato em breve, senhor. Você pode encasar tudo, mas não nunca. Alguma coisa está diferente em você. Está com medo. Você sempre deixou os seus medos. Muito bem guardados, subconsciente, escondidos. Mas alguma coisa está escapando da escuridão da sua mente, não está? Alguma coisa que nem mesmo você pode controlar. E isso está fazendo estrago no caminho até a superfície. Eu ataca-se em ti. Mal posso inspirar para ver a cara dele quando você disser que a filha dele foi sequestrada. E que tudo é culpa sua. Isso... Tenho que ir. O Batman está aqui. O que há de errado? Jim. Fale logo. Está me assustando. É a Bárbara. Ela foi levada. Não, não, não. Eu falei com ela. Ela disse que saiu. Falou que saiu há horas. Fique calmo. Vamos resgatá-la. Qual deles? Quem pegou minha garotinha? O espantalho. Ele a pegou na torre do relógio. Precisamos ir. Pode ser que haja uma pista, alguma coisa que vai nos levar a ela. Eu seguirei. Mantenha contato. Por seguida, em algum momento você vai ter que falar para ele... ...que a culpa é sua. E a melhor parte disso é que eu estarei lá quando você fizer isso. Jim, preciso que se concentre. Está perigoso demais lá fora. Dirija devagar e deixe que eu cuido de qualquer problema. Por que deixei isso acontecer? Você não poderia ter previsto isso, Jim. Prever isso é o meu trabalho. Como policial e pai. Isso tudo aconteceu na minha frente. Ali na frente, temos companhia. Quem são eles? A milícia. Cuidarei dele. Forças de perseguição. Aqui é o cavaleiro de Akkan. A prioridade é capturar o comissário Gordon. Repito, a prioridade é capturar o comissário Gordon. Eu quero ele vivo. Não deixem que nada os detenha. Prestigido! Você o pegou. Só falta um, Batman. Acaba com esse desgraçado. Não consigo mantê-los longe pra sempre. Retira da pista! É isso. Esse foi o último. Tudo livre aqui. É perigoso demais, Jim. Entre no Batmóvel. Vamos para a torre do relógio. Preciso ficar no Batmóvel e proteger Gordon. Precisamos chegar lá inteiros, Batman. Nosso tempo está acabando. Senhor, antes de ir para a torre do relógio, pensei que gostaria de ouvir as análises das forças do cavaleiro de Akkan que o senhor pediu. O que descobriu, Alfred? Configurei o batcomputador para analisar a presença da milícia nas três ilhas. O senhor terá uma representação em tempo real das forças de ocupação em cada zona. Como o senhor pode ver, a Miyagane Island tem ocupação forte, com muitos drones controlando as pistas. A Founders Island é a fortaleza da milícia protegida por radares de longo alcance e um lança-mísseis. Recomendo não se aproximar de lá com o Batmóvel por enquanto. Os drones restantes na Black Island foram reposicionados para proteger a torre do relógio. Por isso, o senhor pode esperar resistência significativa. Obrigado, Alfred. Estou indo para lá. Sargento! Sim, senhor. O esquadrão de extração foi eliminado. Controle os drones da torre do relógio. Está vindo. Mudando para controle manual. Vou deter ele, senhor.